Vamos lá. E agora, assim, a nossa geração, passados mais para cá, acha que tem conhecimento da guerra com nada? Não tem conhecimento. Ninguém tem conhecimento. Nós, quando às vezes contámos coisas da guerra, eles ficam... Às vezes contámos os meus sobrinhos, eles... A atitude deles era uma que eu tomava se o meu filho hoje tivesse ido para a guerra. E eles eram o meu filho, pronto. Põe-te a andar, desaparece para a China ou não sei para o ano, para a guerra, para o ano. Para quê? E para a guerra. Fazer o que é para a guerra? O que é que nós vamos lá fazer? O que é que nós fomos lá fazer? Aquilo não era nosso? Aquilo não era. Iam lá fazer o que é? E iam-nos matar, matar, matar pretos, e os pretos mataram-nos a nós. Uma coisa assim, assim. Eu dizia lá para o meu filho, e na bocadinha eu estive a conversar com o sobrinho, e ele disse ao tio, eu, se um dia tivesse de ir para a guerra, se fosse convocado para ir para a guerra, eu não ia, eu fugia. Porque eu, um filho meu, eu fazia o mesmo, dizia-lhe a ele para fugir, para não ir. E mesmo assim, agora, este vídeo que estamos a realizar também, pode ser que ajuda a dar conhecimento disto, tudo o que se passou? Nós, porque eu não tinha nada de falar, mas nós fomos, nós íamos, porque éramos obrigados a ir. Tínhamos que ir. Se não fôssemos, pronto, estávamos desgraçados. Então, melhor era ir. Ah, já estás a ver? Fala-nos da região em que esteve. Eu estive em Cabinda. Cabinda. Mata do Maiombo. Sim, trouxe-me. Cabinda, Cabinda era a cidade, não é? Cidade Cabinda. E depois nós fomos lá para cima mesmo, para a mata, onde não havia... Que é, inscrito. Ah, não, é isto. Isto aqui, estás a ver, isto aqui, era a mata onde nós estávamos. Isto aqui, era onde estava o batalhão, a CCS, portanto, a CCS, que é o Serviço de Comandos. Pronto, isto estás a ver, como é, vês, aqui é tudo mata, não há nada aqui. Aqui era uma casa onde dormiam os... Isto foi construído de propósito. Quando lá cheguei, já isto existia, com certeza, que foi de propósito, para a guerra, não para a propósito, mas para a guerra. Aqui está isto, se eu preciso daqui a uns 50 km ou 5 km, está outro, mais ou menos, de género, onde estava outro batalhão. E os edifícios ainda nem se encontram lá. Ah, não tenho conhecimento disso. Não sei. Não sei. Trouxe-te assinado uma especialidade? Trouxe. Trouxe. Claro. Trouxe. Louças, várias louças. Porque eu, com a fotografia, deu-me para trabalhar. Para ir para mais compras. Ah, para ir para mais compras. E boas, claro. E depois até cheguei a um ponto que queria gastar dinheiro e não sabia em quê. Não queria trazer dinheiro à mulano e queria despechar, comprava tudo e mais alguma coisa. Trouxe louças, serviços de café, de chá, arca de cânfora, trouxe a pele da jiboia, trouxe garrafas pintadas, garrafões pintadas, trouxe telas pintadas, que não estão lá em casa, telas bem bonitas. Há muito trabalho em madeira, trouxe muito trabalho em madeira, colchas. O ambiente onde o senhor estava era bom. O ambiente onde o senhor estava era bom. Era, porque eu, como tinha dinheiro, aproveitava e vinha à vila, ou aproveitava porque todas as semanas o carro do nosso quartel, portanto, era uma berlié, vinhamos buscar mantimentos à cidade, à cabinda, e aquilo era sair de lá de manhã muito cedo, e só regressávamos já noitinha, mesmo noitinha, que chegávamos lá, portanto, aquilo era muito quilómetro de andar. Se tivessem mantimentos, o senhor dizia, era de vão ser ativados. Tinha-os ser nós aí buscarmos, não era a comprarmos, porque tínhamos cá embaixo em cabinda, na cidade, aqui havia lá um depósito de géneros, onde os quartéis tinham abastecer. E quem é que trazia esse para os quartéis? Ah, vinham, éramos nós, trazíamos para os quartéis, foi com os carros, com as berliés, com os homibobos. Então, você também, passando agora a coisa mais, fez amizade com a população local. Olha, tenho, eu estava a ver se via fotografias com negros, tenho muitas fotografias com negros aí. Tenho aqui uma assim. Olha, por exemplo esta, pode ser essa mesmo. 10 mil de pessoas aí. E eles pareciam que confiavam. Comigo, confiavam todos. Ele dava-lhes de comer, sempre que tinha, dava-lhes de comer, dava-lhes roupa. Também gostaria de lá voltar. Se pudesse. Gostaria. Por acaso gostaria. Se pudesse. E já voltou. Mas é uma coisa que eu adorava. Hã? Não voltou. Nunca, nunca. Nunca, nunca voltei. Mas gostaria de ir lá um dia. Será que encontrava alguma das coisas? É possível. Eu ia àquelas jovens onde eu andei e eu com certeza que encontrava alguém. Será que eles se lembravam de si? Devem-se lembrar. Quero saber quem era o senhor de traduzções. O que é que ele lhe chamava? Chamava-me o... O seu fotógrafo. Era fotógrafo. Era fotógrafo. E vendia-lhes fotografias também. Vendia fotografias. E tem lá coisas, tinha lá coisas interessadas por estes indivíduos, sabes? É que os negros comigo passavam-se assim. Eu dá-me bem com toda a gente. Negros e brancos. Mas os negros não tinham muita pena deles. Tinha pena dos miúdos. E eu era contratado. Portanto, estás bem? É que lá havia aquelas fazendas, grandes fazendas. E os donos das fazendas eram os brancos. Os brancos eram os donos daquilo tudo. E havia muita gente a trabalhar para eles, muitos negros. E eu era contratado para ir fotografar cada negro. Tirar fotografia tipo passe. Que era para eles terem um cartão para justificar que trabalhavam naquela determinada fazenda. E então havia histórias engraçadas. Mas eu juntava quatro indivíduos na parede. Juntou-lhe frente a uma parede branca. Fotografava-lhes as cabeças. E depois fazia a tipo passe. Está aí uma pequenina, por exemplo, é que lá esta. Mas fazia também o mesmo passe. A mesma pequenina. E depois, pronto, eles iam lá buscar as fotografias. Eu dá-lhes as fotografias aos tipos. Já havia... Isto conta-se muitas vezes estas histórias. Mas comigo passou-se que foi mesmo história. É a mesma verdade. Sabe porquê? Porque eu, para mim, eles eram todos iguais. Eu olhava para eles para ver se aquela fotografia era daquilo ou não. Era difícil. E eles aí olhavam, olhavam e tal. Diziam-lhe, pronto, está aqui, olha, é a tua. É, patrão. Mas eu não tinha gravata. Não faz mal, eu ofereço-te a gravata. Não era eu. Mas eu olhava para ele. Pareciam-lhe todos iguais. Pronto. Era mais uma coisa para brincar. Acabamos assim. O senhor falou em enfermaria. Teve alguma doença? Teve, olha, está em fotografias. Há em fotografias. Há em fotografias que eu estou numa enfermaria que eu sofria muito do estômago. Mas esse problema... Já, já, já sei daquilo que eu tomou o estômago. E depois, quando chegar lá, a coisa agravou-se muito. Agravou-se. Eu tenho pai, eu também fui fresco e não enfermei a ver. Mas o clima não teve influência? Não, não. Embora tenha apanhado uns 40 paludesmos para aí. 40 paludesmos? Paludesmos, aquilo era... Mas safaram-me sempre. Não tem problemas. Agora, do estômago... Do estômago é que eu estive lá bastante... Bastante arrasca, bastante atrapalhado com o estômago ali, não é? E eu estive lá enterrado numa enfermaria. Olha, não era amigo dos braveres aqui. Olha, repara aqui. Eu estou aqui no meio de uma quantidade de pretos. Aí. Numa sanzala. Estou aí no meio dos pretos todos. Eu estava bem com outros todos. Passei bons momentos lá. Muitos bons momentos. Claro, claro. Vai até ter. E quando voltou, tinha emprego? Garantito? Tinha. Tinha. Porque nós, quando saímos daqui, quando saímos de cá, com o emprego, eles já eram obrigados a guardarmos o emprego. A pessoa que viesse, ou se não quisesse. Mas, de onde saiu, podia voltar novamente. Não havia entrado nenhum. Só que, vou-te contar uma coisa que é importante. É assim. Quando nós estávamos empregados, começámos a trabalhar, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Quando eu tinha os meus 19, estava numa altura muitíssimo boa. E o meu patrão, o meu emprego ali já era o chefe da secção. Já era o chefe daquela secção. Eu era o chefe da secção. Quando regressei, acabou-se o chefe. Já lá estava o outro chefe. Até perdi aí. Ganhei o emprego na mesma, mas a minha posição já era mal. Portanto, a tropa vinha numa altura muitíssimo má. Porque não havia pode-se bem. Na altura que nós estávamos, mesmo, 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 numa boa altura para a vida, acabava ali. E esse emprego mantém hoje? Eu não. 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 Estive ainda mais, na volta de 9 anos, quando vim, no mesmo emprego, um tipógrafo. Depois, mudei-me para a EDP, trabalhar para a EDP. E depois da EDP, depois saí da EDP, tenho que trabalhar como minha mulher, trabalhar por conta própria. Em Farrato. Se lá passaram, olha, uma história que levei uma porrada. Uma porrada? Porquê? Levei desde a extensão. Porque eu estava no posto de rádio. Estava de serviço ao rádio. E tinha uma coluna de pessoas, um poletão, no mato. E eu... Aquilo era... Quer dizer, estava à escuta permanente. E eles, de vez em quando, ligavam comigo para dizer onde estavam ou qualquer coisa que se tivesse passado. E eu, nesse momento, fui ao prefeitório. E fui almoçar. Fechei o posto de rádio e fui almoçar. O comandante foi ver o posto de rádio, saber novidades do pessoal que estava no mato. E não estava lá eu. E depois andou a minha procura e... Pronto, olha, levei uma porrada. Levei 10 dias de extensão. Foi a porrada que eu tive também. Levei a porrada. Levei a porrada. Levei a porrada 10 dias. 10 dias de extensão. 10 dias detido, lá no quartel. Não podia ir à vila? Não podia sair, se queres? Não podia sair, nada. Estava a beber, estava a beber. E o que é que fazia nesse tempo? Estava de serviço a rádio. Aí que fazia lá, lá. Sim, sim. Fazia na mesma os serviços. Fazia na mesma... Fazia tudo, tudo, tudo. Não tinha a porrada. Não tinha a porrada nenhuma. Eu sei. Era como que tivesse preso. E isso parece que não, mas isso naquele tempo, hoje, já não levo a isso. Mas naquele tempo, como está aqui escrito na caderneta militar, se eu quisesse ir para a guarda republicana ou para a polícia, já não podia, porque tinha aqui... Como se fosse um cadastro? Pois, e aí a porrada, olha, 10 dias detido. Aqui anotavam tudo... Anotavam tudo o que se passava com... Com coisa... E depois, olha, eu até consegui arranjar tudo nos alfarrábios todos da detenção. Aqui é a Ordem de Serviço, que foi a lida. Não é muito interessante para aí. Mas também não deve ter recomendações. Hã? Recomendações, está lá. Se tem recomendações? Sim. Como? Recomendações como? Mérito, não é? Por exemplo, se é tipo um cadastro. Pois é, um cadastro. Fiquei com a caderneta suja. Mas nem tudo foi mal. Ah, não. Não me deu. Se eu quisesse ir para a polícia ou para a guarda, é que eu já não podia, porque tinha um castigo. Eu tinha que ter a caderneta limpa. Como tinha um castigo, já não teve. Mas eu como não queria ir, não queria farmas, como não queria farmas, foi um pouco de saúde, não é? E sobre esses papéis agora? Sabe esses documentos? Ópá, esses documentos, olha, era o meu cartão da tropa. É o papel de quando eu fui à inspeção e depois, pronto, é a minha serva, o recrutamento. O senhor foi com um... Nem toda a gente tem isto. Eu tenho, porque foi tudo destruído. Foi tudo destruído no quartal, ou no quartal, ou lá, não sei. Foi tudo destruído. E antes de ser destruído, alguém nos viveu. Antes que fosse destruído. Não deixá-lo ficar, não... Isto é, isto é... Era obrigatório destruir. Isto, era. Isto é tudo, era tudo para destruir, só que... Como foi tudo, passou tudo a computador, não é? Eles despeixaram tudo. E houve lá uma pessoa que estava lá dentro e que é a minha amiga e... Aqui em Portugal já? Sim, sim. E apanhou tudo e deu-me tudo o que pôr, apanhou. Porque nós só trazemos a cada neta por nós, não é? Só a cada neta é que está. E tudo o que está aqui, está tudo aqui mencionado na cada neta, não é? Sim. Então, isto é do... Estás ver, é o meu apoiar. Isto é da... Dali do... Como falaste há bocado, do... Da... 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 Da Associação. Da Associação dos Veteranos, não é? Vamos ver, a Associação dos Veteranos. Pão a resta é que vai ir. Deixar de ter um cara trans.